Olá, tá tudo bem com você? Cara, quero falar pra você de um sistema de som que faz um sucesso enorme vem recebendo avaliações extremamente positivas, é um sistema muito bonito, muito elegante, muito bem construído que é o modelo LG X-Boom ou X-Boom, dependendo da região que você está, o CJ44 Galera, esse sistema tem muita tecnologia, muita coisa bacana, eu vou falar das principais características que ele tem mas antes, sempre que eu trago um item aqui pro canal, eu faço uma pesquisa de preço, tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição e foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo, então basta você clicar no primeiro link da descrição acessa, olha a ficha técnica dele, olha todas as informações, olha todos os detalhes e se você gostar e adquirir o seu, lembra de você voltar aqui no canal e compartilhar a sua opinião total sobre ele comenta sobre tudo, dá a opinião de tudo, construção da caixa, a qualidade do áudio, a iluminação, sabe, tudo ele é bem robusto, ele vem fazendo sucesso enorme e foi por isso que eu quis trazer um vídeo aqui no canal a galera gosta muito da qualidade do áudio, mesmo em volumes mais altos, você não tem distorção ele tem aquele som bonito, limpo, ele é realmente construído pra quem gosta de escutar música e a LG tem bastante tecnologia nisso, eles tem investido ano após ano e isso é muito sensacional mesmo vale super a pena você estar conferindo esse modelo clica no link na descrição que você vai poder ver todas as tecnologias que ele possui e se você garantiu o seu, volta e opina aqui nos comentários até pra que você possa ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal também principais características que ele tem ele é multi-bluetooth, você consegue fazer conexão com o bluetooth do seu celular, do seu computador isso é extremamente fácil, rápido de fazer e aí você pode escutar as músicas que vocês quiserem ele tem o LG Muse Flower Bluetooth essa tecnologia é muito bacana pra dar uma qualidade maior pra que você que quer conectar o seu bluetooth aí você tem o Multi Playlist pra você poder colocar várias músicas ali em sincronia pra você poder tocar você tem um Sound Sync Wireless esse sistema aqui o pessoal utiliza muito com televisão pra você que quer fazer a sincronização se a sua televisão tiver essa tecnologia você também vai conseguir ter ele tem aí o mais potência como característica é muito potente mesmo, é muito da hora esse sistema vale super a pena você estar conferindo aí no link da descrição e ele também tem a função karaokê pra você que gosta de tocar então se você tem um microfone aí e você quer ligar na função karaokê cara, é um show, um espetáculo a galera vai curtir muito, muito mesmo aí poder estar cantando aqui porque o sistema dele é extremamente robusto super parrudo mesmo vale super a pena você estar conferindo o primeiro link aí na descrição ele também tem várias outras coisas várias outras informações mas pra não deixar esse vídeo chato aqui eu não vou abordar todos os pontos dele mas se tiver alguma tecnologia que você lê aí nos comentários que você vê através do link na descrição que você não saiba pode me perguntar que aí eu respondo você, tá bom? galera, é isso, o link tá aí embaixo acessa-se, garantiu o seu volta, comenta, opina sobre tudo dele fala tudo o que você achou se você recomenda cara, e se você gostou desse vídeo deixa o seu like clica no botão vermelho aqui embaixo pra você poder se inscrever no canal ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda no grupo do WhatsApp da família, do trabalho de quem você gosta aí acredito que esse modelo vai impressionar muito e você vai ficar muito feliz com ele então dá uma conferidinha aí no primeiro link da descrição muito obrigado até o próximo vídeo aqui do canal valeu!